Olá, na aula de hoje a gente vai definir o que é a probabilidade condicional, resolver alguns exemplos de problemas usando probabilidade condicional, e essa é uma técnica muito importante no estudo de probabilidades. Então, esse aqui vai ser o assunto da nossa aula, e como sempre eu vou começar com um exemplo. Suponho então que em uma urna, há duas moedas, com o mesmo formato e o mesmo peso. Uma delas é a Nesta, no sentido de que a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa, mas a outra é totalmente desonesta. Por quê? Porque ela possui duas caras. Então, se você quiser jogar cara ou coroa com alguém que possui essa moeda aí, e essa pessoa escolhe cara, você vai perder sempre. Suponho que a gente seleciona ao acaso uma das moedas que é depois lançada. Minha pergunta é primeiro, qual é a probabilidade qual é a probabilidade de que a moeda lançada seja a comum e B qual é a probabilidade que é a probabilidade de abeter cara e finalmente letra C sabendo que o resultado sabendo que o resultado foi cara qual é a probabilidade de que a moeda de que a moeda escolhida tenha sido aquela que é comum então então nesse último item aqui suponho que uma pessoa faz o experimento e revela a você que o resultado final foi cara ela gostaria de saber qual é a probabilidade da moeda que foi selecionada para ser lançada tenha sido a moeda comum poderia ser a comum poderia ser a outra então a gente precisa de calcular isso vamos começar solucionando a letra A então a letra A a letra A só está me perguntando sobre a seleção da primeira moeda se a moeda que foi selecionada for a comum é favorável se ela for a outra é não favorável a escolha da moeda então eu posso tomar como espaço amostral para esse item a moeda honesta ou seja comum ok e a moeda desonesta que é aquela que tem duas caras e a probabilidade de eu escolher qualquer uma delas é igual porque as duas moedas tem o mesmo formato e o mesmo peso então é a probabilidade de a moeda lançada é a comum quer dizer quer dizer que eu tenho escolhido a moeda honesta no primeiro na seleção da moeda e é um meio já que eu tenho dois resultados possíveis e um só é favorável ok qual a probabilidade de obter cara olha só agora vamos listar todos os resultados possíveis eu vou escrever aqui novamente cara como sendo C e coroa como sendo K vamos fazer isso não deixa cara e coroa e os resultados possíveis do meu experimento é selecionar a moeda honesta e sair cara ou selecionar a moeda honesta e sair coroa e selecionar a moeda desonesta e sair cara e repara que o resultado selecionar a moeda desonesta e sair coroa não existe porque a moeda desonesta tem duas caras ok mas acontece o seguinte aqui esses resultados eles não tem a mesma probabilidade por quê porque a moeda desonesta depois que eu escolho ela tem duas caras então pode sair cara com uma face dela e com outra face dela cada um desses resultados tem a mesma probabilidade dos resultados anteriores aqui então eu vou colocar aqui uma distinção eu vou colocar um dos lados da moeda desonesta que é um cara 1 e poderia também sair o outro lado dela cara 2 agora sim todos esses resultados aqui tem a mesma probabilidade porque bom pode sair a moeda desonesta e sair qualquer um dos dois lados dela ou a honesta e sair qualquer um dos dois lados dela ou a desonesta e sair qualquer um dos dois lados dela também cada coisa aqui igualmente provável logo eu tenho quatro resultados por meu experimento e eu obtenho o cara exatamente em três deles são três favoráveis logo a probabilidade procurada é igual a três quartos e agora vamos passar para a letra C a letra C sabendo que o resultado foi cara qual a probabilidade de que a moeda escolhida tenha sido a moeda comum ou a moeda honesta então a solução para esse item eu vou começar novamente escrevendo os resultados possíveis honesta cara honesta coroa desonesta 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 cara então repara que aqui eu tenho quatro resultados só que agora eu tenho uma informação extra que é essa aqui o resultado foi cara logo se eu sei que o resultado foi cara esse resultado aqui já não pode mais acontecer ok então agora eu passo a ter três resultados possíveis e então eu tenho e agora como eu quero saber a probabilidade da moeda que foi lançada ser aquela que que é normal que tem uma cara uma face cara e a outra coroa o único resultado favorável desses três é esse aqui eu tenho resultado favorável que é justamente esse logo a resposta para esse exercício é um terço é que eu tenho três possíveis e apenas um favorável então isso resolve esse exercício eu queria fazer algumas observações então repara que a solução do item A foi eu também estava procurando qual era a probabilidade da moeda lançada ser a comum né e eu obtive que essa probabilidade era um meio na letra C eu estava procurando a probabilidade da moeda ser lançada ter sido a comum também só que agora condicionado numa informação de que eu sei que o resultado deu cara e aí mudou a probabilidade a probabilidade que era de um meio aqui ok decaiu decaiu para uma probabilidade de um terço aqui porque eu dei essa informação de que o resultado final do experimento composto foi cara e o que está acontecendo aqui bom essa mudança na probabilidade ela é intuitiva por quê como tem uma moeda que tem duas caras se o resultado final da cara é mais provável que você tenha escolhido então a moeda que tem duas caras para ter jogado na primeira por outro lado se o resultado final tivesse dado coroa seria mais provável que você na verdade com probabilidade um você teria escolhido a moeda que é comum já que não pode ser que a moeda desonesta tenha como resultado do lançamento dela uma coroa tá bom então é é isso que está acontecendo aqui a mensagem que eu queria que ficasse para vocês é que dar uma informação pode mudar a probabilidade de algum evento então o evento a moeda lançada ter sido a moeda comum tem probabilidade de um meio mas se a gente acrescenta a informação de que o resultado final foi cara essa probabilidade passa a ser um terço ao invés de um meio aqui vamos chamar do evento a é se a a moeda comum foi selecionada e o evento B é o resultado do lançamento foi cara foi cara então note aqui que o evento A ele é composto dos resultados moeda honesta cara então aqui comum e honesto para mim a mesma coisa e honesta coroa e aqui o B é o resultado primeiro você seleciona a honesta lança e sai cara ou você seleciona a desonesta lança e sai um dos lados dela mas pode sair também o outro lado dela então qualquer um desses três resultados leva ao resultado do lançamento ser igual a cara repara que agora o B depois que eu retirei esse resultado aqui porque eu tive a informação de que o resultado tinha sido cara esses três pontos aqui são justamente os que compõem o resultado B então esses três resultados possíveis são exatamente os resultados que compõem o evento o resultado do lançamento ser cara o que quer dizer agora que aquela informação que eu recebi modificou o meu espaço amostral antes eu tinha quatro resultados possíveis depois daquela informação eu passei a ter três resultados possíveis apenas então o B aqui é o novo conjunto de resultados possíveis agora o meu evento favorável é esse aqui repara que ele é o único evento que está no é o único resultado que está no evento A e no B ao mesmo tempo é honesta e cara então o que eu quero dizer agora é que eu tenho três resultados possíveis e o único favorável ao evento é a moeda comum ter sido favorável ter sido a selecionada é esse aqui que é a interseção do evento A com o evento B então se eu pegar a probabilidade de A interseção com B e dividir pela probabilidade de B vamos ver o que acontece A interseção A interseção B é esse evento aqui e no começo eu tinha quatro eu tinha quatro resultados possíveis então eu tenho um favorável para A interseção B de quatro logo eu tenho um quarto enquanto o B são três pontos então a probabilidade dele é três quartos já que eu tenho eu tinha no começo no meu espaço amostral quatro pontos logo isso aqui dá um terço que é justamente a razão entre o tanto de eventos favoráveis que eu tenho depois que eu só considero o B como espaço amostral e sobre o número total de resultados no B que são três então agora o que está acontecendo é que a informação de que o resultado foi cara fez eu considerar como espaço amostral esse conjunto aqui ao invés do ômega ok então eu estou considerando esses três pontos aqui e desses três apenas um é favorável então eu tenho um terço então você pode escolher ou calcular a probabilidade dessa maneira ou dessa aqui isso aqui é o que a gente chama de a probabilidade de ter da moeda comum ter sido selecionada dado que o resultado do lançamento foi igual a cara então essa aqui é a probabilidade condicional do evento A dado o evento B ela pode ser calculada dessa maneira aqui P de A interseção B dividido por P de B então aqui eu só estou contando o número de resultados que estão em A e B ao mesmo tempo e dividindo pelo número de resultados que estão em B eu encontro um terço ok então é isso que eu queria falar sobre a probabilidade condicional que estão a probabilidade de a probabilidade que estão em B não não